A polícia descartou a possibilidade de sabotagem na água distribuída para 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Desde o início do ano, moradores da região metropolitana recebem água com cheiro e gosto ruins. A investigação começou em janeiro. Três vistorias foram feitas na estação de tratamento do Guandu e mais de 20 pessoas prestaram depoimento. A conclusão do inquérito é que os peritos não encontraram qualquer indício de sabotagem. A suspeita de que houve má-fé por parte de funcionários da CEDAI foi totalmente descartada. De acordo com a polícia, não há vestígios de crime ambiental. O que aconteceu, segundo os investigadores, foi simplesmente um fenômeno natural. Uma proliferação de aulas natural que dá aquele odor, mas que na verdade não causa nenhum dano à saúde. Os peritos também constataram que a água que chega a 9 milhões de moradores da capital e da região metropolitana do Rio está própria para o consumo. Mas o cabeleireiro Denilson continua gastando 300 reais por semana para manter o estoque de água mineral em casa e no trabalho. Os preços nunca são iguais, sempre estão a maior. Toda vez que a gente vai ao mercado, o preço está mais caro. Como ainda há gastos extras para o consumidor e dúvidas em relação à qualidade da água, a CEDAI terá que reduzir o valor da conta em 25% a partir do próximo mês. A determinação atende a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. A empresa diz que ainda não foi notificada. A boa parte do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado.